Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, pessoal. Tudo bem? Tranquilos? Estou aqui hoje, então, para falar de Amazônia. Amazônia. É? Amazônia. Vocês vão entender. Tem a ver com automobilismo. Liga aí. Não há nada de mal, muito pelo contrário, quando personalidades do mundo esportivo se manifestam sobre temas que são muito relevantes e que devem ser discutidos, ainda que não tenham nada a ver com o esporte em si. É muito bom quando atletas, músicos, artistas, cantores, cantoras, atrizes se manifestam sobre assuntos importantes, sobre assuntos relevantes, né? É claro, não preciso ficar fazendo muito mistério aqui. Estou falando do que está acontecendo nos últimos dias, essa discussão toda em torno das queimadas na Amazônia, da devastação patrocinada, estimulada pelo governo federal e que, obviamente, chamou a atenção do mundo. Chamou a atenção de pessoas no mundo inteiro, pessoas ligadas a qualquer área, inclusive, e felizmente, alguns esportistas, alguns atletas, e no caso específico aqui da gente, que fala de automobilismo, eu vou me referir à reação do Lewis Hamilton no seu Instagram, né? É um cara que tem milhões de seguidores e é importante que pessoas como ele se manifestem, abram os olhos de outras pessoas, chamem a atenção para tragédias ambientais, para assuntos que são, de fato, muito importantes, muito relevantes, que extrapolam, transcendem a atividade dessas pessoas. Então, eu fiquei muito, muito feliz de ver que o Hamilton foi um cara que se manifestou diante dessa verdadeira tragédia, desse crime ambiental que está sendo cometido aqui no Brasil, de novo, como eu disse, patrocinado pelo governo brasileiro, né? Agora, as reações a uma postagem no Instagram, a gente tem de considerar isso hoje algo relevante em alguns momentos, né? Nem tudo que aparece no Instagram, ou no Twitter, iterou no, sei lá onde, no Facebook e tal, tem relevância, claro, mas quando essa ferramenta, quando essas ferramentas, esses instrumentos são utilizados para atingir muita gente em questões relevantes, importantes, isso deve ser considerado, deve ser considerado e deve ser aplaudido. Então, o fato de o Hamilton ter se manifestado, como eu disse, é muito importante, é muito relevante. E as reações que a sua postagem despertou são bastante interessantes também, principalmente quando dizem respeito a pilotos brasileiros. Vocês já devem estar imaginando de quem eu estou falando, né? Do Lucas de Grasse. O Lucas de Grasse é um esportista, é um atleta, é um piloto, bem-sucedido, nos últimos anos, né? Que nos últimos meses tem se manifestado com bastante frequência a respeito de questões políticas, né? Do Brasil, internas do Brasil em geral, né? Não há nada de mal nisso, não há nada de errado. Há muito de errado no que algumas pessoas pensam, mas eu sempre vou defender o direito que as pessoas têm de se manifestar, claro, 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 o Lucas virou uma espécie de Luciano Hang. É isso o nome do cara? Eu não tenho em algum lugar. O véio da Havan, do meio esportivo, do meio automobilístico, digamos. Então, o Lucas de Grasse, ele vira e mexe, ele faz postagens no Twitter dele, no Instagram dele, e nos últimos meses, todas elas, ó, como é que é? Assim, fazendo arminha, né? Ele não fez arminha, necessariamente, mas é um aberto apoiador do governo Bolsonaro, né? Desde a eleição, ele tem uma certa militância em redes sociais, e ok, eu também tenho, outros atletas também têm, outros esportistas também têm. Se eu disser que me chama a atenção o conservadorismo, o reacionarismo, o direitismo das pessoas ligadas ao automobilismo, eu estarei mentindo, porque eu conheço muito bem essas pessoas, esse meio, né? Estou nele há muitos anos, não só como jornalista, como também como piloto, né? Ainda que piloto de carrinho véio, né? Mas convivo com esse universo, nesse universo. Me afastei de muitas pessoas, muitas mesmo, dos meus melhores amigos, inclusive, pessoas que eu era muito próximo, de quem eu era muito próximo, até um determinado episódio, que é pessoal, também não interessa tanto, mas acabei me afastando de muita gente. Mas eu conheço, conheço o tipo de pensamento, conheço o tipo de visão de mundo, etc, etc, etc. E o Lucas de Grace, ele vem sendo, como eu disse, um apoiador aberto do governo Bolsonaro, durante as eleições também, aquela coisa de grande dia. Eu não sei se ele usa esses termos, para falar a verdade, eu não acompanho tanto, mas eu já tive alguns contatos e tive uma certa refrega com ele, uma recente, com a história da Petrobras, vocês se lembram, né? Ele apoiando a decisão, decisão, que não foi decisão nenhuma, foi mais uma fanfarronice, né? Do presidente da república, dizendo que ia tirar o patrocínio da Petrobras da McLaren e tal. Eu questionei, na mesma rede, essa manifestação dele, mas, pô, na hora de pedir patrocínio para a Petrobras, a Petrobras serve, apoiar você, a sua carreira, mas patrocinando uma empresa de economia mista, patrocinando uma equipe de Fórmula 1 serve, enfim, uma discussãozinha ali e tal. Foi bem uma discussão, mas uma troca de tweets, digamos assim. Depois da história do Hamilton se manifestar preocupadíssimo, como todos, todas as pessoas civilizadas, todas estão preocupadíssimas com o que está acontecendo na Amazônia, o Lucas de Graça foi ao Instagram dele e fez lá um comentário, dizendo que o Hamilton estava espalhando fake news. É inaceitável. Tem o direito de falar o que quiser, claro, mas quando se fala, quando você se manifesta publicamente, você se submete ao escrutínio público e de outras pessoas que vão se manifestar também a respeito daquilo que você disse. É inaceitável dizer que o que o Hamilton estava fazendo era divulgar fake news. Eu vou ler aqui, eu anotei alguns termos que depois eu escutei de um vídeo que o próprio Lucas gravou sobre a questão amazônica, como se um grande especialista fosse. Não é, não adianta dizer que esteve lá, tive aqui, sobrevoei a Amazônia. Não, não é um especialista. O Lucas esteve com o ministro do turismo e outro dia deve estar fazendo algum tipo de negócio, que também não é proibido, mas enfim, já há um vínculo dele com pessoas desse governo. E ele disse que a gente não tem, literalmente, no vídeo dele, a gente não tem motivo para se preocupar, não precisa ficar preocupado a mais do que já acontecia na Amazônia. E não devemos ser influenciados, Lucas de Graça falando, por pseudo-celebridades e pseudo-cientistas. Ele não nomeia, dá para imaginar a quem ele se refere quando fala em pseudo-celebridades, já que ele respondeu a uma postagem, uma manifestação do Lewis Hamilton ou outras pessoas, talvez até a mim, ele se refira como pseudo-celebridade, embora não tenha essa pretensão pretensão e presunção de achar que o Lucas está fazendo alguma coisa falando comigo. Ele também não tem muito interesse nisso. Agora, pseudo-cientistas, bicho, pseudo-cientistas, aí você já está começando a ofender gente, ofender gente importante, gente que trabalha, que estuda, que trabalhou, estudou a vida inteira. E estou me referindo ao pessoal do INPE, por exemplo, que foi marginalizado pelo governo Bolsonaro quando começou essa sua cruzada mais aberta contra a ciência, contra o conhecimento. Então, o Lucas de Grassi se manifestar, o Felipe Massa às vezes se manifesta também, muito pró-governo, muito contra-esquerda, aquela coisa e tal. Outros pilotos, eu vi esses dias uma entrevista do Barrichello, gente, que é uma coisa assustadora, dizendo que vai voltar ao Brasil, porque agora dá para voltar para o Brasil. Ele, acho que mora nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Eu estou falando tanto do Lucas porque em algum momento ele se dirigiu a mim, eu não sei se foi, foi uma resposta direta, eu não sei bem em qual postagem, mas ele, acho que foi sobre a Amazônia também, ele chegou para mim e usou aquele discursinho, que os chamados bolsominions utilizam, mencionando a Venezuela. Ele falou assim, deve estar bom, por que você não vai cobrir corrida na Venezuela, alguma coisa assim. Eu achei patética essa sua resposta a mim, patética mesmo. Mais uma vez, reduz o debate, na prática, inviabiliza qualquer debate. Discutindo uma coisa tão séria quanto a Amazônia, quanto o meio ambiente e tudo mais, e o único argumento que um cara usa para responder para você, para te provocar, alguma coisa assim, é vá cobrir corrida na Venezuela, é que, porra, sabe, desculpa, dispenso, dispenso, qualquer futuro contato, inclusive, porque é de uma pequenez tão grande, que me deixa realmente desesperançoso com as pessoas, com o que está acontecendo no Brasil. O rapaz diz, para justificar que o Hamilton estava propagando fake news, na sua postagem, ele disse que foi ver o que está acontecendo, entrou lá no site da NASA, alguma coisa assim, e que se baseia em fatos, em dados. Não, não se baseia em fatos, não se baseia em dados. Aliás, quando ele diz que a Amazônia está queimando a mesma taxa dos últimos 15 anos, há uma certa sutileza aí, 15 anos atrás, nós estamos falando de 2004, é evidente que ele se dirige, ele se refere aos governos do PT, porque ele é um crítico, sei lá porquê, de governos de esquerda, do PT, do Lula, da Dilma, seja lá o que for. Ele é um arminha, ele curte essas coisas. Então, meu caro Lucas de Grassi, e todos vocês, outros pilotos, gente ligada ao automobilismo, que alinha o seu pensamento àquilo que ele diz, e tudo mais, que acha que ele está falando, que o que ele está falando faz algum sentido, e tudo mais, eu também tenho dados, eu também tenho dados que mostram essa total negligência do governo brasileiro com o meio ambiente, dados sobre o desmonte dos órgãos de fiscalização, como o Ibama, o ICMBio, a gente tem dados também, que são fatos, que indicam como a retórica, a retórica desse governo, ela estimula o desmatamento, como esse governo tem um espírito de destruição muito arraigado, desde a campanha eleitoral, como esse governo, ele praticamente impede que haja qualquer tipo de debate racional, racional, sobre qualquer tema. Quando eu falo disso, Lucas de Grassi, quando você me manda cobrir corrida na Venezuela, você está impedindo que haja qualquer debate racional sobre qualquer questão, com você. Por isso, inclusive, teve um dia, até que eu acho que você escreveu, se quiser, debater política comigo, vem conversando. Não, não dá para debater política com quem fala assim, vai cobrir corrida na Venezuela. Não há debate racional, de novo, nessa questão. O que acontece é o seguinte, dados, Jair Bolsonaro foi multado pelo Ibama, fazendo pesca ilegal em Angra dos Reis alguns anos atrás, e uma das primeiras medidas dele como presidente da República foi exonerar o fiscal que fez aquilo muitos anos atrás. Demitiu esse servidor. O governo Jair Bolsonaro, o Lucas, esvaziou a FUNAI, esvaziou completamente a Fundação Nacional do Índio e entregou a tarefa de demarcar terras indígenas a ruralistas, ao Ministério da Agricultura. Não sei se você tem essa informação. Nos 100 primeiros dias de governo, disso que se acha que é um governo, o governo Jair Bolsonaro liberou 152 agrotóxicos, 16 deles de altíssima toxicidade que são proibidos na maior parte dos países civilizados do mundo. Acabou, primeiro, acabou não, ele iria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele iria extinguir esse ministério e depois teve de voltar atrás. Desprezou, desqualificou completamente dados científicos que o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais levanta há anos, há décadas, como um instituto respeitadíssimo que é e que ajudam a estabelecer políticas de proteção ao meio ambiente e também ações de estados, do estado brasileiro, federal, e também de estados contra o desmatamento, monitorando queimadas, monitorando índices e tudo mais. E o presidente Jair Bolsonaro simplesmente disse que o INPE mente, que o INPE é influenciado por ONGs e tudo mais e exonerou o diretor do INPE, demitiu o diretor do INPE. O presidente Jair Bolsonaro tirou a autoridade do Ibama para aplicar multas ambientais, zerou praticamente a destinação de recursos para combate, desmatamento e estudos que envolvem mudanças climáticas. Cortou um quarto do orçamento do Ibama. Oito das nove superintendências do Ibama na Amazônia Legal estão sem comando, simplesmente. Reação e consequência dessa verborragia do presidente da República, Alemanha e Noruega cortaram as suas doações ao fundo Amazônia. Doações a fundo perdido mesmo, dinheiro que vinha só para ajudar a preservar a Amazônia. Cortaram, a Noruega e a Alemanha cortaram. A Finlândia propõe um boicote à importação de carne brasileira. Chefes de Estado como Trudeau do Canadá, Macron da França, Merkel da Alemanha e outros vão colocar em pauta na reunião do G7 nesse fim de semana alguma ação que deva ser tomada contra o Brasil e para preservar, para impedir, não é preservar a Amazônia, para impedir essa destruição da Amazônia que tem sido, repito, estimulada pelo governo brasileiro. Então, meu caro, Lucas de Graça, dizer que o Hamilton estava divulgando fake news é uma leviandade da sua parte. É uma leviandade da sua parte. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Todo mundo vendo o que está acontecendo. A sua preferência, a sua predileção por governos como esse governo do Jair Bolsonaro não podem levar você a divulgar fake news. Você também tem seguidores, tem muita gente que lê o que você escreve e tudo mais, dá atenção àquilo que você diz. Então, não tem fake news no que está acontecendo na Amazônia. Não. nem um pouco. E me chama muito a atenção uma pessoa como o Lucas de Graça que está envolvido com a Fórmula E que é uma categoria que tem um discurso quase ambientalista, de emissão zero, de preservação do meio ambiente e tudo mais, o fim do uso de combustíveis fósseis, essa coisa toda. Sair em defesa, cara. Sair em defesa do atual governo diante daquilo que está acontecendo. E se referir àquilo que já aconteceu no passado e vir com essa conversinha de que nos últimos 15 anos era a mesma coisa. Cara, se você não admite, não assume que este governo é um governo que estimula o que está acontecendo, ou você não está entendendo nada, ou você está mentindo para as pessoas a quem você se dirige quando escreve e diz alguma coisa nas suas redes sociais. Isso é muito sério. É muito sério. não é papel de ninguém, de nenhuma figura pública, se alinhar cegamente a um governante, porque por ele fez campanha no passado, e fechar os olhos para a seriedade daquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil e naturalmente com consequências para todo o mundo. É novidade? É surpresa, de novo, para mim, o Lucas e outros, porque muitos pilotos eu não me dei o trabalho, as pessoas me falaram, eu não me dei o trabalho de fazer lista de ninguém, nenhuma, e nem de citar outros nomes aqui. Me mostraram, mandaram prints, não sei o que e tal, que tem uma porção de gente do automobilismo que fala, é isso aí, Lucas, bate palminha, não sei o que, todo mundo é hipócrita e tudo mais, essa esquerdalha, essas petralhas, esses esquerdistas e não sei o que, blá 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 blá. Não é surpresa para mim que isso aconteça nesse ambiente do automobilismo, não mesmo, não mesmo. Mas, não vou dar conselho aqui a ninguém, mas eu constato que o Lucas de Graça está se tornando mesmo o véio da van do automobilismo, se mete a falar de um monte de coisas das quais ele não entende, apenas para sustentar uma posição política que ele sustenta desde muito tempo. Não mandaram uma postagem dele aqui, de Twitter, eu acho, o homem, o cara que nós precisamos, para ser presidente do Brasil é o Aécio 45, isso lá na época de não sei de qual eleição. E aí, agora, nos últimos meses, durante a eleição, a última eleição presidencial, ele se manifestou várias vezes, como eu disse, tem todo o direito de se manifestar, a favor do presidente, do candidato, então, o candidato Bolsonaro, que acabou se elegendo. mas sempre com um tom bastante agressivo, bastante ofensivo, as pessoas de esquerda e tal, e às vezes, não muito frequentemente, mas às vezes, se dirigindo diretamente a mim, numa resposta aqui e ali e tal, numa postagem, num Twitter, sei lá o que. Eu lamento, porque as pessoas, porque existem pessoas como ele, que pensam como ele, realmente lamento, lamento que existam cinquenta e poucos milhões de pessoas que votaram nesse cara, que está destruindo o país, está destruindo a imagem do país, enfim, esse troço aí que a gente vê. O que nos diz respeito aqui, o automobilismo é o tema, pessoas ligadas ao automobilismo, eu gostaria mesmo, era de bater palmas para o Hamilton, para o Hamilton, que demonstrou uma preocupação, é um cara civilizado, um cara com um senso de humanismo, que não está envolvido, em nenhum flaflu, Lula versus Bolsonaro, pela manifestação, pela resposta do Lucas de Grácia, pode ser incluído agora, na extensa lista, de comunistas, que estão tentando, tomar conta deste planeta. A NASA também, a NASA parece que é bem comunista, tem muita gente filtrada lá. Aí eu falava, você está falando de política? Eu falo também, eu falo de vários assuntos, falo de muitos assuntos. Eu pensei até em abrir aqui, esse vídeo, dizendo alguma coisa do tipo assim, puxa vida, eu sei que talvez eu não devesse, falar desse assunto, me meter nesse assunto, não, mas Dente deve sim, deve. Eu acho que o Lucas deve continuar se manifestando, acho que ninguém deve ser proibido de expor o que é, arque com as consequências, da sua exposição, não tem problema nenhum, quiser fazer arminha, quiser fazer... sempre me expus muito claramente em relação às minhas posições políticas, em toda a minha carreira no jornalismo e na minha vida pessoal também e tal. Pensei em falar, não, não vou falar sobre isso, ou talvez eu não vou fazer alguma concessão, talvez eu não devia um dever sim, mas não, a gente deve sim, deve. E Lucas, continue se manifestando, do jeito que você quiser, da maneira que você achar melhor, mas, insisto, cada um que fala publicamente e fala pra grandes públicos, fica sujeito a ter as suas opiniões contestadas, questionadas, e é justamente o que eu tô fazendo aqui. É um vexame, é um vexame, e tô sendo bem claro, o que você fez ao atribuir aquilo que o Hamilton postou, ao qualificar, a classificar aquilo que o Hamilton postou como fake news. Acho um vexame, um vexame, e acho de uma grande desonestidade intelectual também. Mas esta é a minha opinião, é a minha opinião. Quem acha que realmente tudo que tá acontecendo é mentira, que não tá pegando fogo na Amazônia, que o Bolsonaro é um grande protetor do meio ambiente, um grande defensor dos tamanduás e dos tatus, que bata a palma pra ele, e defenda os seus pontos de vista. Tá bom? Ah, mas você pode voltar a falar de corrida. Posso. Mas posso também voltar a falar de política. Tem uma coisa que eu faço na minha vida, que é muito legal, é falo do que quiser, e escrevo sobre o que quiser também. Tá bom, gente? Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.